Fala galera, ó, a jovem Pamblumenau esteve presente na comemoração dos 35 anos do Parque Aquático Cascané, o melhor do sul do Brasil, viu? Em fevereiro teve show do Armandinho, conferem uns trechos. Gente, o Armandinho não seria o Armandinho se não fosse o tapete que eu deslizo. Essa banha é maravilhosa. Vocês. E aí, galera, quem tá animado todo isso? E aí, eu quero sentar, sim, já conseguiu. Tá aí, esse foi o show do Armandinho no Parque Aquático Cascané, promoção exclusiva da Jovem Pamblumenau, a rádio que te leva nos melhores shows e eventos.